Oi gente, tudo bom? Então vamos lá começar mais um vídeo no canal. Agora eu vou começar uma série nova pra vocês. Eu intitulei a série de Top 5, mas se vocês acharem que a gente pode mudar o nome, deixa uma sugestão aqui pra mim nos comentários, tá? Eu pretendo pelo menos uma vez por mês trazer pra vocês 5 produtos que eu ou estou gostando ou que eu não estou gostando, pra gente poder analisar juntos até, pra poder dar dicas pra vocês que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Tanto produtos bons como produtos não tão bons assim. Tá? Então estou estreando este quadro Top 5 aqui no nosso canal Dona Consumista. E se você está chegando agora no meu canal, então já vou te convidar pra se inscrever aqui no canal que assim você já não vai mais perder nenhum vídeo que passa por aqui, tá? E eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês novos inscritos no canal, vocês que já estão inscritos há muito tempo, por todo esse apoio que vocês estão me dando nessa minha jornada da minha reprodução assistida, muito, muito obrigada. Eu não tenho nem como agradecer, eu percebo que vocês estão assim, comemorando junto comigo a cada conquista, a cada coisa que acontece aqui no canal, tá? E hoje eu separei 5 produtos de farmácia pra mostrar pra vocês. Só que tem um adendo, eu separei 5 produtos de farmácias, mas que você acha em qualquer farmácia. Que eu acho, né? Que você acha em qualquer farmácia, tanto na Europa, como no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, tá? Eu acho que você acha, então eu acredito que você acha. Vocês vão me dizer se você encontra esse produto que eu vou mostrar pra vocês na farmácia aí onde você mora, tá bom? Então vamos começar o nosso Top 5 Produtos de Farmácia. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é uma base da Revlon. É uma base que eu já uso ela faz muito tempo, na verdade eu já comprei ela faz um tempão, e eu vi que ela mudou a embalagem dela, pra vocês verem como faz tempo que eu comprei. Essa base aqui, como eu tenho a pele seca, essa base ela é boa pra pele normal a seca, tá? E é uma base que dura muito bem na minha pele, gente. Ela fica muito bem, ela fica bem assim, uniforme, né? Ela fica super bem na pele, super bem acabada, tem um acabamento muito bom, tá? E essa minha cor é a 200 Nude. Eu acho que eu posso diminuir um tom, eu acho que ela tá boa a cor na minha pele, mas eu acho que eu posso diminuir um tom, tá? E eu amo essa base, ela diz que ela é 24 Hours. Eu não sei se ela é 24 Hours, porque eu nunca fiquei com a base 24 horas, mas o tempo que eu precisei dela, ela estava presente, tá? E essa base da Revlon, se eu não me engano, ela deve custar por torno de 14 dólares. O próximo produto agora, que eu vou falar pra vocês, é uma máscara da Maybelline. Na verdade, eu adoro as máscaras da Maybelline, qualquer uma delas. Eu acho que todas elas funcionam super bem. Mas eu peguei um amor por essa daqui, agora, que é a The Mega Plush Volume Express. Eu adorei essa máscara, porque eu gosto do pincel, a escovinha, a escovinha dela, gente, é muito legal. Ela é mole aqui, assim, eu não sei se dá pra vocês verem, tá vendo, ó? Só que ela é mole porque ela foi feita pra ser assim. E essa daqui, ela é colorida. E eu acho que ela deixa um efeito super bonito nos cílios. Então, o meu segundo produto de farmácia, que eu indico pra vocês, é essa máscara da Maybelline, Mega Plush. E as máscaras da Maybelline, elas custam em torno de 7 dólares. O terceiro produto de farmácia que eu quero indicar pra vocês, é um produto que, na verdade, até já acabou. É um corretivo que eu tenho da L'Oreal. E ele chama True Match. Esse é um dos melhores corretivos que eu já usei. Ele realmente, ele é muito, muito bom. Eu tenho a pele seca, mas mesmo assim ele ficou super... E como eu tenho umas linhas de expressão aqui, eu não posso usar corretivos muito cremosos, porque eles acumulam na minha linha de expressão. E como ele é tipo um bastão, ele acabou, não tenho nem como mostrar pra vocês. Olha só, ele acabou mesmo. Eu preciso até comprar outro, porque ele realmente, ele é muito bom. Como ele é mais em bastão, ele é durinho, ele não acumula nas minhas linhas que eu tenho aqui. Então, esse produto é um produto que eu indico mesmo pra você que tem pele seca, como eu, ou que você tem linhas aqui de expressão aqui embaixo, né? Você pode comprar esse, que ele é muito bom. Olha, a minha cor é Fair Light N123. É o que tá escrito aqui. E esse corretivo da L'Oreal, ele deve custar em torno de 8 dólares. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é um produto do Brasil, minha gente. Esse produto eu já não sei se você acha na farmácia da Europa. Mas, eu sei que no Brasil tem. E eu tô totalmente apaixonada. São os esmaltes da Vult. Gente, eu tô extremamente apaixonada pelos esmaltes da Vult. Eu achei que o acabamento é maravilhoso, assim. E eu adorei o pincel também. Eu recebi, eu ganhei alguns de uma leitora. Mas, eu estou esperando chegar mais alguns que eu pedi pra uma pessoa mandar pra mim. Que quando chegar, eu vou falar pra vocês quando eu receber. Então, eu separei aqui o esmalte da Vult pra mostrar pra vocês. Essa cor também eu acho super, super bonita. E eu adoro esse vidro com essa borboleta. Esse chama saia de crochê. O esmalte da Vult, como eu ganhei, eu não sei exatamente quanto ele custa no Brasil. Mas, eu acho que... Eu vou chutar um preço e depois vocês me falam se tá errado. Ó, eu nem pesquisei, gente. Eu vou fazer essa negócio. Vocês me falam quanto custa, tá? Eu acho que esse esmalte da Vult deve custar 15 reais. O último produto do nosso Top 5 que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dizer uma coisa. É um produto que eu ainda não usei. Mas, por que eu estou trazendo este produto pra vocês? Porque eu ouvi... As pessoas só falam bem desse produto. Então, eu fiquei super curiosa pra testar. Mas, eu já vou roubar e vou trazer ele aqui nos Top 5. E depois eu volto pra contar se eu realmente gostei dele, tá? Eu tenho quase certeza que eu vou gostar. Porque, normalmente, esses produtos... É difícil a gente não gostar deles. Eu estou trazendo este produto aqui da Garnier. É uma água micelar. Aqui tem o nome em inglês, obviamente. Micelar Cleansing Water. Eu acho que fala micelar ou micelar. Cleansing Water. Eu comprei a que não é a prova d'água da tampa rosa. A prova d'água é a tampa azul. E eu ouvi muitas pessoas falarem que a da tampa azul é muito oleosa. Pra poder tirar os produtos à prova d'água. Então, por isso que eu escolhi comprar a da tampa rosa, tá? Então, esse produto da Garnier... Eu nunca usei nada da Garnier, gente. Vai ser o primeiro produto que eu vou testar. Eu estou bem, bem feliz de ter esse produto pra testar. E esse produto aqui eu paguei 9 dólares. Aí está, então, o meu top 5 preferidos de farmácia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixam curtir pra mim, pra eu saber. Porque assim eu posso fazer mais vezes. Sabe o que eu queria que vocês me ajudassem a fazer? Deixar a sugestão de próximos top 5. Pra eu poder ir gravando pra vocês, tá? Muito, muito obrigada pelo carinho de sempre. Eu espero vocês no próximo vídeo. Sempre dois vídeos por semana. Às 7 e meia da noite. Aqui no seu canal Dona Consumista no YouTube. Beijo! Tchau!